Olá meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão acompanhando este canal mais uma vez. Vocês sabem que aqui eu gosto de falar sobre variedade, sobre dica de viagem, mas hoje eu estou aqui, não é uma sala de cinema, mas sim a sala de coletivas do Palmeiras. Mentira! Isto mesmo, estou no Palmeiras para conversar com um craque que gosta muito de viajar também. E vocês vão descobrir quem é essa pessoa em um passe de mágica agora. Fernando Praz está aqui do meu lado, uma salva de palmas, por favor. Praz, fiquei sabendo que você gosta de viajar, é isso mesmo? Nossa, quem não gosta, né? Ah, quem não gosta, né? É que tem jogador de futebol, viaja muito, né? Então tem jogador que chega nas férias e quer ficar mais em casa, você não? A gente viaja, mas não conhece nada, né? Muitas vezes a gente fala, foi a Salvador, foi o Pelourinho, não sei. Foi a Porto Alegre, que não conhece, a Curitiba, outros países, né? Nós fomos para Buenos Aires esse ano, fomos para Barranquilla e a gente não conhece nada. A gente conhece até o aeroporto e o estádio, né? Aham, é rapidíssimo, né? Não dá pra curtir nada. É super restrito, né? Teve algum lugar já que você foi pra jogar e você falou, cara, eu preciso voltar aqui com a minha família? Eu gostei de Montevidéu, eu nunca fui com a família, né? O Buenos Aires já fui com a minha esposa. Peru, esses países, Colômbia, a gente praticamente não conheceu. Conheceu só o trajeto do... Mas tem muita coisa legal também na Colômbia, né? Lá no Peru tem Machu Picchu, que é muito legal. Inclusive tem um vídeo, vários vídeos, se vocês quiserem ver, vou colocar o link. Que eu fui, eu fiz essa viagem ano passado e tem um vídeo no canal. Já foi pra Machu Picchu, já foi pro deserto do Atacama, já foi pra Patagônia. Ele gosta de viajar também. E você é daqueles organizados que fazem roteiro? Eu sou, não só em viagem, eu sou um cara muito metódico, né? Eu planejo em tudo. Gosta as coisas muito desplicadinhas. É no seu... Hum, um detalhe. Vida pessoal, nas minhas finanças, no meu trabalho e na viagem não pode ser diferente. Tem gente que consegue sair sem nada, planejado e curtir a viagem. Eu fico sempre incomodado, se eu não tenho tudo planejado. E eu acho que também até porque a gente não tem muito tempo pra viajar. Nossas viagens são curtas, né? Então a gente tem que otimizar. Nas últimas férias você foi pra algum lugar? Primeira vez eu fiz um cruzeiro, era meio reticente a cruzeiro, né? Eu também sou. Olha o tamanho! Olha que um troço desse não afunda, né? Você gostou? É, mas eu escolhi um que era curto, eram oito dias. Só que ele, todo dia ele parava num lugar. Nós saímos de Barcelona, paramos em Marsella. Aí ficamos um dia. Depois de Marsella fomos pra Roma. Roma, Gênova. Gênova, Palermo, Malta. E depois, daí nós navegamos dois dias pra Barcelona de volta. Teve algum lugar que você curtiu muito? Eu adorei, adorei. Ficava preocupado em ficar preso num navio e ocioso, né? Mas é impressionante. O navio é um troço absurdo. São cinco, seis restaurantes, dez bares, quadra de esporte, cinema. Eu imagino que tenha bastante comida. É difícil segurar porque a gente sabe que depois chega das férias, aí a nutricionista vai lá dar um puxão de orelha. Toda vez que liga a televisão, tem alguém falando em ter saúde e entrar em forma. Todos magos falando o que é saudável. Eu sei o que é saudável e vou dizer. Graças a Deus, sou privilegiado nesse aspecto. Não faço estripulia, mas o que eu tiver, primeiro nas férias, vontade de comer, eu como. E graças a Deus, nunca voltei, acho que cem gramas acima do peso. Gente, que sorte. Eu queria ser assim. O percentual de gordura eu saio com, eu aumento meio por cento, acho, uma coisa assim também. Nossa, maravilhoso então. Graças a Deus. Porque é uma das minhas fraquezas é gastronomia. Você gosta? Gosto. Calzone, assim, essas coisas, o pão de batalha, tudo. Um ano retrasado, eu fiz uma viagem e era época de fim de ano. Então na Alemanha, em toda a praça, em toda a cidade tem aquelas feiras de Natal. E ali a gastronomia é impressionante. Eu tinha vontade de experimentar uma comida que a minha avó, minha avó, meu pai comiam muito, que era chucrute, né? Daí é um joelho de porco com chucrute e purê. E o joelho de porco é um troço desse tamanho, assim. Sim, é enorme. Quem olha assim a primeira vista fica apavorado, mas eu gostei, muito bom. Sua família é de descendência alemã? É, descendência alemã. E você tem umas histórias de viagem, algum perrengue que a gente passou? É uma coisa que foi complicada, que é uma coisa simples. Foi em Praga. Nós chegamos em Praga e eu peguei, eu não fiquei num hotel, eu aluguei um apartamento. E eu não falava muito. E foi bem perto do centro histórico, do centro antigo de Praga. E tinha um estacionamento só a 2, 3 quilômetros de onde eu ia pernoitar. Só que o hotel tinha uma garagem que era com elevador. Só que o meu carro era grande, né? Eu não falava muito bem inglês e o tcheco não falava muito bem inglês. O cara da recepção foi uma briga pra ele tentar me explicar como é que botava o carro lá dentro, se podia botar o carro e depois eu entreguei a chave pra ele pra ele tentar colocar. E ele não conseguia manobrar o carro. O carro mal dava pra manobrar, ainda tinha acho que uns 5 centímetros de cada lado. Sei que no fim da história ele conseguiu ligar pro dono do hotel. E aí o cara veio lá, ele falava melhor do inglês, ele não conseguiu. Mas foi um perrengue só pra estacionar o carro, a gente levou mais de duas horas. Eu imagino, porque lá eles não falam inglês, né? Leste Europeu, a galera não fala inglês. E eu falo muito bem, então eu não entendi... Acho que era isso, eles não falavam inglês e não entendiam o meu inglês, né? Quem é você? Tu! Não eu, você! Sim, eu sou tu! Responda a maldita pergunta, quem é você? Eu já disse! Agora, você também viaja muito com o clube. Tem alguém, assim, aqui do Palmeiras que também curte viajar e que você costuma conversar sobre os lugares que você foi? Eu tenho o Bruno, o Bruno Henrique gosta de viajar bastante, né? Mas o que eu mais converso sobre isso é o fisioterapeuta do João Mário. O João Mário é meio que um rato de... É tipo um guia turístico, assim. É, ele consegue, ele é sócio de programa de milha aqui, ele compra dali, ele ganha crédito ali, daí ele ganha resgata com não sei quantos porcento de bônus e aí ele dá umas... Umas consultorias. Dá umas consultorias, isso. Agora, você não tem problema com o avião? Não, além do tamanho. Eu vejo meus filhos e minha mulher deitam, se esticam no avião, dormem direto e eu só dou umas cochiladas. Eu não aguento mais, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui! Aqui tem gente que tem medo de avião? Tem, tem. Os eram os que mais tinham, eu acho. E coincidentemente, é um dos mais experientes, o Juninho no Vasco também, o Juninho tinha pavor de avião no Vasco. No Curitiba, o Jackson que jogou aqui também. E tem alguma história aqui que você passou já na sua vida de jogador? Teve uma vez com o Vila Nova e o avião fez a aproximação toda e foi aterrissar. E eu estava olhando na janela, olhando a pista, as luzinhas da pista, assim, daqui a pouco escureceu tudo. Deu um apagão. Aí escureceu tudo, eu olhando, procurando, daqui a pouco o avião arremeteu e já estava quase pousando. E outra vez também aqui no Palmeiras. A gente foi jogar contra o Flamengo em Brasília. Que ano foi isso? Foi 2016, né? Ah, no ano que o Palmeiras foi campeão. É, aí chegamos aqui em São Paulo, era uma tempestade absurda e nós víamos pela janela do avião que estava vindo mesmo, desabando o mundo. Nós víamos até São Paulo, ficamos rodando, 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 rodando. Fomos descer em Guarulhos, não conseguimos. Fomos descer em Campinas também, fechou, não conseguimos. Aí tivemos que voltar para o Rio de Janeiro para aterrissar no Rio, esperar e voltar no outro dia para casa. E alguma história de viagem, assim, de jogo? Deu algum problema com alguém? Problema comigo só, uma vez, né? Ah, eu entendo. Deu uma confusão com a torcida lá na Argentina, que eles queriam pegar o Valdívia, aí a gente foi para separar e acabou sobrando uma xícara na minha cabeça, né? Eu tive um corte aqui na cabeça, na orelha. E aí estava embarcando no avião todo mundo, a polícia federal da Argentina veio e me plau, pegou. Eu falei, pô, mas eu que... Daí eu falei, pô, tu já me instituto, foi agredido, vai ter que ficar aqui. Daí tive que ficar na Argentina, prestar depoimento e ainda a senhorinha que veio me dar os pontos, me deu sem anestesia, sem nada, com uma delicadeza, a mulher que ela pegava, passava o ponto, puxava assim, eu tinha que segurar a cabeça. E eu falava a ela, falava, calma que tem que ser assim, tem que ficar bem fechado. E aí ficamos, tivemos que... Ficou eu, o Omar e tivemos que voltar num voo da tarde, daí separado da torcida, porque a torcida ia voltar num outro voo também. O Palmeiras perdeu esse jogo? Foi contra quem? Contra o Tigre. Contra o Tigre? É, nós perdemos no finzinho do jogo. Foi, 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 foi. Não sei se você já pensa em aposentadoria, mas quando você se aposentar e tal, você pretende dar uma descansada, pretende dar uma volta pelo mundo, estudar? Pensar na aposentadoria, o cara tem que pensar desde quando ele começa a jogar. É uma forma, eu te falei, é uma forma de se planejar. Mas eu penso, traçando um planejamento ideal, jogar mais, sei lá, uns dois anos no mínimo, aí eu penso depois, com a minha família, morar fora um tempo, né? De repente um ano pra estudar e um ano pra passear, né? Sim. Mas é uma ideia que eu tenho. Tem um ano que você nunca teve, assim, né? Ao longo da sua carreira como jogador, porque a gente sabe que o jogador de futebol, ele se dedica totalmente. E você gostaria de estudar alguma coisa relacionada a futebol, pra talvez trabalhar? Não, acho que a primeira, no meu planejamento, a primeira coisa é eu estudar uma coisa totalmente foda de futebol. Eu tô há 20 anos no futebol profissional, né? Juntando base, dá mais de 30 e poucos anos. Se perguntar o que que tu vai ser, o que que eu vou responder? Treinador, treinador de goleiro, empresário, diretor, tudo ligado ao futebol, porque eu tô há 30 anos aqui. Então, acho que não tem como tu decidir entre uma coisa e outra se tu não conhece o outro lado. Então, o que eu quero fazer é isso. Se eu quero conhecer o outro lado, de repente eu me encanto por gestão, administração, economia, direito, alguma coisa, eu falo, pô, não, não quero mais saber futebol, descobri minha vocação. Ou então eu estudo e falo, não, pô, não é pra mim. O meu negócio é mesmo futebol, mas eu quero usar isso aí também pra, vamos dizer, me conhecer um pouco melhor. Porque a sua vida como jogador começa muito cedo, sua não, mas de todos começam muito cedo, você acaba... A gente não é que perca a infância, né? Mas eu vejo muitas vezes a gente falando, ah, o engenheiro, o professor, o médico, o advogado estuda seis anos pra se formar. A gente, com dez anos, já tá trabalhando, né? Porque muitas pessoas acham que é brincadeira. A gente com dez anos tá treinando todo dia, tem menino que com dez anos sai de onde mora e vai morar sozinho com doze anos, né? E se virar sozinho. Sim, é uma decisão muito difícil, né? Que você tem que tomar desde cedo, sua família tem que te apoiar também. É, agora quando o pessoal vê o filho já crescido, o filho bonito, todo mundo quer ser pai do filho bonito, né? Mas eu sempre brinco com meus amigos, meus amigos falam, pô, pra você quem quer trocar comigo? Agora eles querem trocar. Mas quando eu tinha treze, quatorze, quinze anos, que eles iam pras festas, pra balada e eu ficava em casa descansando, porque eu tinha que jogar, ninguém queria trocar comigo, né? Porque ali era uma aposta, eu tava abrindo mão pra uma possibilidade, né? Óbvio que se você acertar, tu vai abrir mão disso e tu vai ganhar isso, todo mundo trocaria. Exatamente. Mas pegar e apostar, e bancar a aposta que é difícil. Agora vocês vão ter uma parada pra Copa, né? Vai ter um tempinho de descanso ou não? Ah, acho que a gente vai ter uns diazinhos, assim. Eu vou em Nova York, alguns dias visitar um amigo meu que mora lá há dez anos já. Depois eu vou pra, aproveitar, vou pra Orlando. E aí eu fico lá uns diazinhos, volto e a minha família vai ficar lá, meus filhos vão fazer uma colônia de férias de imersão em inglês, né? Vão ficar estudando. E talvez tenha a possibilidade de vocês fazerem alguma intertemporada fora também, né? Quando vocês vão fazer suas viagens, alguma coisa do tipo, a família vai junto? Pode ir junto? O time? Não, não. Não vai junto? Não, não. Mesmo que puder assim não tem, não tem como, a gente não tem tempo pra expor pra eles lá, né? Quando eu tenho essas viagens é compromisso de treino, compromisso de jogo, o descanso faz parte do treino também, né? Se o treino aí for bater perna, aí tu não consegue se recuperar pro próximo treino. Então tem que ser dedicação total, né? Você já conhece a Rússia ou nunca foi pra Rússia? Não, nunca fui pra Rússia. E agora a gente tem Copa, né? A Sessão Brasileira vem muito bem, é um time muito confiável, muito constante, muito equilibrado. Só que Copa do Mundo é... se num campeonato que é mata-mata já acontece em Zebras e um dia mal pode definir tudo, imagina a Copa do Mundo que é um jogo só depois da fase de grupos. Um erro de arbitragem, uma situação do jogo, do futebol que às vezes acontece, imponderável, né? mais dentro de uma lógica, de uma análise racional, o Brasil acho que vai muito forte até por isso, porque não é um time, vamos dizer, que depende muito do talento que quer pelo improviso. É um time muito organizado e isso, em campeonatos assim, que a margem de erro é muito pequena, ajuda muito, porque o Brasil é um time muito certinho. Olha, muito obrigada. De nada. Foi demais esse papo com você. Gente, não esqueçam de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as novidades e curtir esse vídeo. Muito obrigada, se você puder dar um tchau ali para a gente encerrar. Valeu, um abraço para todo mundo aí. Até a próxima.